Olá, meus amores, tudo bem? Tudo? Tudo, tia! Vamos agora para a produção de texto, né? No livro de produção de texto é o nosso último conteúdo do livro, gente, do produção de texto. Aí, quando nós... vai ser TD, né? Aí depois vai ser do livro, pronto. Nós vamos fechar o livro e vamos para o último paradidático. Vamos, depois dessas duas aulas, né? Que vai ser TD e depois vai ser a resolução do livro. E depois vai ser literatura infantil, tá? Acho que é o meteoros, o paradidático que está faltando. Aí até terminar as aulas nós vamos trabalhar com o paradidático, tá? É o último conteúdo. Mas primeiro vai ser no TD, né? Como é o que nós fazemos. E depois o livro, tá? Vamos lá. Produção de texto, sinopse e resenha. Tia, o que é isso, tia? Sinopse. Vamos lá. Sinopse. A sinopse é também chamada de sumário, pois é também uma versão mais curta de um texto original. Não é necessariamente um resumo. Sinopse é uma coisa. Resumo é outra coisa. Resenha é outra coisa. Tá bom? Então, a sinopse é também chamada de sumário, pois é também uma versão mais curta de um texto original. Não é necessariamente um resumo, tá bom? Geralmente, a sinopse, ela começa com o título, traz também o nome do autor, tipo de texto e a ideia principal do texto. A sinopse é diretamente, né? É diferente de uma resenha, por exemplo, né? Pois ela não contém a interpretação e nem a opinião da pessoa que escreveu. É formada apenas com a opinião do verdadeiro escritor. Vamos lá novamente com a tia? Estou ouvindo a voz de vocês. Geralmente, a sinopse começa com o título. Traz também o nome do autor, tipo de texto e a ideia principal do texto, né? A sinopse é diferente de uma resenha, como a tia falou lá no primeiro parágrafo. Por exemplo, né? Pois ela não contém a interpretação e nem a opinião da pessoa que escreveu. É formada apenas com a opinião do verdadeiro escritor. Entenderam? Olha, sinopse, né? Geralmente, são textos curtos que circulam em jornais e revistas. O tema ou o conteúdo da sinopse é sempre apontar para o produto cultural, ou seja, apontar para outro texto de modo breve, conciso, preciso e objetivo. Olha aí, a chuva de meteoros. São esse, esse aí é o paradidático que depois do conteúdo terminado, concluído do livro de produção, vocês, nós, vamos estudarmos juntos, tá certo? Então, ó, aí aqui, tá aqui o sinopse, né? Ó, o nome, né, da história aqui, o autor, a ilustração aqui, ó. Então, não é o resumo, tá, gente? Aí aqui tem falando. Henrique é um garoto muito inteligente e descobriu com seu amigo, né, Jonas, que aconteceria uma coisa fantástica, né? Uma chuva de meteoros, é, fenômeno, né, que acontece todos os anos, mas só pode ser visto de vez em quando, né, em algumas partes, né, não é todas as partes, é, do planeta. É, vamos ler, né, aí tem aí, leia esta surpreendente história e descubra-se Henrique e seus amigos conseguiram ver a chuva de meteoros, né? Tá aqui o nosso próximo paradidático. Então, tá aqui, gente, ó, aqui é o sinopse, tá? O que nem diz, né, mostra aí o título, o autor, é, quem ilustrou, né, e aqui é a sinopse. Não é a resenha e não é o resumo, é a sinopse, tá bom? Então, agora vamos para a resenha. Resenha é uma produção textual por meio da qual o autor faz uma breve apreciação, né, apreciação e uma descrição a respeito dos acontecimentos culturais, como uma feira de livros, por exemplo, ou de obras cinematográficas, musicais, teatrais ou literários, com o objetivo de apresentar o objeto, os acontecimentos ou obras. Então, a resenha é uma produção textual por meio da qual o autor faz uma breve apreciação e uma descrição a respeito de acontecimentos culturais, como uma feira de livros, por exemplo, ou de obras cinematográficas, musicais, teatrais ou literários, tá? Com o objetivo de apresentar o objeto, que é o acontecimento ou obras, tá? Tipos de resenha. A resenha crítica, por sua vez, é o texto de informação e de opinião, onde o autor descreve o tema ao mesmo tempo que expõe suas apreciações. A resenha descritiva, como o próprio nome, o objetivo é descrever e analisar, sem críticas ou opinião do autor. Então, aí são dois tipos, né? Tem outros, mas dois tipos de resenha. A resenha crítica e a resenha descritiva. Então, a resenha crítica, por sua vez, é o texto de informação e de opinião, né? Já tá dizendo crítica. De onde o autor descreve o tema e, ao mesmo tempo, que se expõe suas apreciações, né? Sua crítica, né? Ao que foi escrito. A resenha descritiva, como o próprio nome, o objetivo é descrever e analisar, sem críticas, a opinião do autor. Criticar é uma coisa, descrever é outra coisa, tá bom? E, né, aí, preste atenção, né? Dia das Crianças, que foi no dia 12 de outubro, que foi feriado. Vocês passaram um feriadão, um final de semana maravilhoso, com papai, mamãe, vovô, né, vovó. Então, dia das Crianças, 12 de outubro. A criançada também tem seu dia. Ela acontece no dia 12 de outubro. Olha aí como elas estão felizes, né? E vocês também. Nessa data, todos procuram oferecer à criança um dia muito divertido, porque ela é a esperança da nação. A esperança de seus pais, de seus professores. É a esperança do planeta Terra. Mas é importante que a criança seja respeitada numa sociedade, não é mesmo? Agora, o dia do professor. Esqueceram? Dia do professor no dia 15 de outubro, né? No dia 15 de outubro, comemoramos o dia do professor. Olha aí, né, Tia Cristiane? No dia 15 de outubro, as escolas não funcionam. É um dia em que o professor pode descansar, passear e se divertir, porque não há aula. O professor é nosso amigo e nos ensina a conhecer o mundo, respeitando todos, não é mesmo? Então, né, produção de texto é o TDA que vocês vão fazer, né? E dia das crianças e dia do professor, vocês vão fazer uma bela pesquisa, um belo poema. Pode ser poema, não precisa ser texto. Ah, o dia do professor não sei o quê. Faça um poema de vocês mesmos, com o coração de vocês. Fica muito, assim, bem legal, né? Bastante, ó. Pegar o dia das crianças, fazer um poema, o que vocês estão sentindo. Tanto no dia das crianças, no dia 12 de outubro, como no dia do professor, no dia 15 de outubro. No caderno de desenho, com ilustrações, uma mensagem, tá bom? No caderno de desenho, tá bom? Beijos, tchau. Pra fazer direitinho, tá? Tchau. Até a próxima. Tchau.